Tem gente que diz que é impossível você fazer uma análise de estranho. Você só consegue fazer análise das pessoas que você conhece para perceber se a pessoa está tendo algum tipo de problema. Eu já vi algumas pessoas falando essa barbaridade que você jamais conseguiria identificar uma expressão de uma pessoa que você não conhece, que você não tem afinidade. Pois bem, imagina que você percebe que esse estranho não está com uma fisionomia boa. Mesmo usando máscara, sabe a máscara da Covid? Mesmo não usando máscara, ou melhor, usando máscara de capuz. Imagina uma pessoa de capuz usando máscara e mesmo assim você percebeu que o rito da mensagem naquela mesa não estava interessante. Então imagina que você, onde você almoça, onde você ali na praça de alimentação, do shopping ou de onde você almoça ali, ou na pracinha onde você fica, você vê uma cena que você fala, essa cena está estranha, está muito estranho. E aí você se incomoda com isso. Você fala assim, tem alguma coisa estranha nesse olhar? Porque você só consegue ver o olhar ali. Tem alguma coisa estranha nesse olhar. E aí, como é uma pessoa estranha, e essa pessoa está com a família dela, você fica com medo de se aproximar e ser um intruso, uma pessoa indelicada. E aí você pega uma folha de papel e escreve. Você está bem? E aí mostra de longe. Tipo assim, você está bem? E essa pessoa diz assim. Então a expressão dela é o quê? Olha, eu estou bem. Só que essa pessoa falou, não, não é possível. Ela disse que está bem, mas eu... Será? Aí eu falei assim, eu escrevo no papel de novo. Você tem certeza? Você tem certeza que você está bem? Escrevo num pedaço de papel e mostro para a pessoa. Aí a pessoa confirma, eu estou bem. Eu tenho certeza que eu estou bem. Ela fez assim com a cabeça de novo. E aí? Você pararia aí? Aí essa pessoa não parou, porque ela falou, não, a linguagem silenciosa desse menino não está certo. E ela escreveu, você precisa de ajuda? E aí botou na tabu... Você precisa de ajuda? Aí esse menino fez assim, ó. Tipo, o que você pode fazer? Aí essa pessoa chamou a polícia. Chamou a polícia porque ela falou, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu estou vendo isso aqui. O menino não proferiu uma única palavra. O menino por duas vezes disse, está tudo bem com a cabeça. Ele mexeu com a cabeça dizendo que sim, que estava tudo bem, que ele tinha certeza. E aí a polícia veio. E aí a polícia veio. A polícia veio. E aí na mesa tinha o pai, a mãe. Na realidade era a mãe e o padraço. A irmãzinha, ele. Era uma lanchonete. E aí quando foram investigar, esse menino estava sofrendo maus tratos há cinco anos. E aquele momento era um momento de tortura. A família comendo e ele era o único que não podia comer. Imagina o cheiro da gordura. Imagina vendo as pessoas comendo ao seu lado. E eu vi algumas cenas, as quais, da câmera de segurança. Inclusive esse padraço que ainda humilhava, batia, torturava durante longos anos. Quando ele deixa cair, enquanto os policiais estão afastados os elementos ali para fazer uma primeira investigação ali, um primeiro interrogatório informal. Na hora que ele deixa cair, acho que a carteira, esse menino sai correndo para pegar a carteira para esse homem. Olha a violência psíquica que esse menino estava. E essa moça foi a primeira embaixadora da linguagem silenciosa. A Flaviane Carvalho, ela reconheceu que tinha alguma coisa acontecendo. A Flaviane Carvalho é uma brasileira. E aí ela ganhou a nossa placa. Olha aí, na época aí do Flango Flito, né? E aí ela com a máscara. E ela recebeu a nossa condecoração. E foi nesse local aí que ela... Olha o papel que ela mostrou para o menino, né? Do you need help? E antes ela perguntou, are you okay? E ela falou, sure, você tem certeza? E por final, do you need help? E aí ela mudou a vida de um menino. Esse menino talvez tenha filhos, talvez tenha netos. Talvez uma dessas pessoas pode ser alguém que vai mudar o mundo. Ou seja, ela mudou a história da humanidade por conta disso. Vocês têm noção disso? Que quando você consegue não só cuidar da tua vida, mas a cuidar, cuidar da vida dos outros, você pode mudar a história da humanidade? Que essa pessoa pode ser alguém que vai ser um grande divisor de águas, pode ser um grande líder espiritual, pode ser um grande líder, pode ser um grande inventor, pode ser um grande físico, químico, alguém que descubra alguma coisa. E ela mudou, no mínimo, a história de uma pessoa. Nossa aluna, Flaviane Carvalho. Então, olha o que é possível fazer com a linguagem silenciosa. Desde as coisas mais triviais até você salvar uma vida. Até você salvar uma vida. A linguagem silenciosa salva vidas. Não somente a sua, ou principalmente a sua. É igual quando você viaja de avião, a máscara primeiro coloca em mim, para depois eu colocar nas pessoas ao meu lado. Então, a linguagem silenciosa é o oxigênio que você tem que colocar na tua vida para que você proteja a sua vida das mentiras, dos agentes, dos agentes da mentira. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.